Bom dia, meu nome é Rivaldo da Conceição Gomes. A situação que a gente ficamos, depois que a prefeitura veio aqui, fez a varredura, levamos todo o nosso documento, roupa, a gente ficou sem nada, levaram nas nossas barracas que vocês doaram, e como é que a gente vai fazer para dormir? A gente vai fazer o que para comer agora? Porque a gente está sem documento para tirar o nosso benefício, não tem nada para a gente fazer agora, a gente está dormindo aqui, no meio das pedras, sem manta, sem nada que vocês doaram para nós também, a gente vai fazer o que? Eles chegaram aqui falando que ia limpar, que não ia levar nada, como pensou, já estava levando tudão, chegando nós de nós, tratando igual mais bichos, entendeu? Agora nós ficamos sem onde dormir, se chover, aonde que nós vai ficar? Debalho de uma ponte? Então, rapaziada, a gente não está ajustando, não está gostando de que a rapa chega aí, não avisa nada, chega reventando tudo, levaram tudo, os cobertores, os pratos dos cachorros, os cobertores não tem mais nada, as barracas tudo quebradas, os caras queriam quebrar, foi uma guerra, e nós queriam saber se vai ter um jeito de ajudar a rapaziada, aí, mostra aqui, como que está, está tudo quebrado, trincado, entendeu? Não é justo isso aí, nós não merecemos, chega mais de nós, já chega e trata igual a mais bicho, isso, levaram nossas coisas, principalmente as coisas do meu cachorro, bebedor de água, de ração, carregaram os sacos, o malmita, que levaram minha malmita, e várias coisas, cobertores, colchão nós não tínhamos, carregaram tudo nosso, biscoito, água, levaram, foi tudo, documento, documento foi o pior, agora nós temos outro povo a tempo, fazer outro documento, entrevista aqui um mês, para nós receber o benefício, para poder comprar uma água, por favor, ajuda nós aí. Está gravado? Agora, uma coisa dizer, a gente mora nas calçadas, todo mundo é igual, certo? Homem e mulher e tudo, agora, uma coisa dizer, as pessoas tiram a coisa da gente, é barraca, é tudo levando, não pode ser assim, não pode ser assim, tudo é igual, dá um valor a gente, não precisa levar nada da gente, para que isso? A gente chegamos aí, estava na praça, hoje chegou o camboi aí de polícia, sabe, do Rapa, nós não fazemos nada de errado, eu tenho minha carroça aí, trabalho, não tenho lugar para ficar, infelizmente, fizeram sabe o que? Só coisa, idoso, velha, uma senhora de idade, gente que tem problema de saúde, nós não temos lugar para ficar, olha o que fizeram com nós aí, chega aí, levaram até as barracas do povo, levaram as coisas da gente, o que nós faz? Porque não tem, nós não tem lugar para ficar, você entendeu? O que nós faz para nós mudar nossa vida? Porque nós é trabalhador, não é por causa de uns, que os outros pagam, a gente não está na rua porque quer, né? Infelizmente, a gente está aqui porque a gente precisa, não é porque a gente quer ficar aqui. Hoje, dia 10, aconteceu uma coisa aqui, que foi horrível para a gente, aqui moramos na praça aí, que somos moradores de rua, que tiraram as nossas barracas aí, infelizmente, as barracas que foram ganhadas, apenas que ganharam da gente aí, que a gente ganhamos, e nisso que a gente ganhamos, essas barracas foram retiradas por quê, entendeu? Porque, meu, porque para mim é uma palhaçada, tá ligado? Porque nós também não temos direitos, infelizmente, que nós moramos na rua, entendeu? A gente não tem direito, entendeu? Porque a gente não chegaram e conversaram, infelizmente, por causa de uns, muitos pagam, tá ligado? Eu tenho certeza que muitos pagam, mas aí, tem que rever e rever, porque eu todo dia, moro na minha casa, faço a minha limpeza do meu dia a dia, entendeu? E deixo limpa minha casa, mas por que veio eu tirar minha barraca, por causa de um, entendeu? Então peço para todo cidadão, orientar e ver isso daí, para ver aí, que muitas pessoas aí precisam, entendeu? Então ajude, por favor, as pessoas que precisam aí, e não atrapalhe. Aí, gravando agora, nós estávamos aqui então, numa situação, que a gente já está em uma situação difícil, mas está louco para ser dessa situação, entendeu? Aí veio um rapa, acabou levando essas coisas, que foi a maior dificuldade, ganhar uma barraquinha dessa. Mas cara de um, de um desses aí, que não tem intenção, de ajudar nós, de melhorar nossa vida, acaba levando aquilo que a gente nem tem, entendeu? E isso para nós, não está sendo muito legal. Porque aí, depois que a gente começa a fazer coisa errada, fala que a gente é ruim, mas graças a Deus, a gente está correndo do jeito certo, está sendo justo. E qual foi a justificativa que eles deram? Falaram assim, de uma senhora, de uma senhora, que não está limpando a casa dela direito, que nem barraca tem, e deixa tudo bagunçado lá, deixa tudo sujo, talvez estão até certo, mas o negócio é o seguinte, é tirar a maloca aqui, que não tem barraca, não levar a nossa barraca, que é nossa. Eu não aceito esses negócios, porque a inveja está demais aqui da conta. Aqui nós somos quatro casais, e um amigo nosso. Aí vem o Rafa, ela quer levar a nossa barraca, porque por causa de uma pessoa, quer levar a nossa barraca. Como que pode levar a nossa barraca, se você entregou a nossa barraca para nós? Aí a mulher não limpa a casa, eles são obrigadas a levar a nossa barraca junto. Não tem como, não existe isso aí. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?